e olha só gente que interessante essa migração dos Guidu no continente africano né segundo diz aí os especialistas eles fazem essa migração desse jeito são vários são milhares deles é quando vai fazer essa migração eles usam fazer desse jeito por causa dos crocodilos não são muitos crocodilos e não tem como eles atravessar o rio sem despertar os crocodilos é por isso vai tudo uma vez assim porque é lógico os crocodilos sempre pega alguns né acaba pegando alguns mas muitos deles consegue migrar para o outro lado né em busca de novas pastagens interessante né que vocês acharam disso aí bacana Achei muito bonito são vários Guidus né tem muita carne aí a gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí